Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tamiris, sou professora de matemática e hoje vocês vão aprender sobre lucro sobre preço de custo e lucro sobre preço de venda. Então já deixe seu like, se inscreva no meu canal, compartilhe no botão que tem aqui embaixo e ative o sininho para não perder nenhuma aula a partir de hoje. Pessoal, para se obter lucro, o preço de venda tem que ser maior que o custo, concordam comigo? E eu utilizo esta fórmula muito simples para resolver os problemas e a gente vai resolver duas situações, sobre o preço de venda e sobre o preço de custo, tá bom? O C é custo mais o lucro é igual ao preço de venda. Então vamos lá para o exemplo. Comprei uma mercadoria por R$200 e quero vendê-la com lucro de 20% sobre o preço D. Primeiro a gente vai calcular um lucro de 20% sobre o preço de venda, depois nós vamos calcular 20% sobre o preço de custo e vocês vão perceber que vai dar uma diferença. E é muito importante, pessoal, saber fazer das duas formas, porque em Enem, em concurso, em processo seletivo, cai muito esse tipo de problema, certinho? Então já deixa o like, vamos lá gente. Vamos lá. Comprei uma mercadoria por R$200. O que que esse R$200 é? É o preço de custo. Então eu vou colocar no cantinho aqui, o custo é R$200. E quero vendê-la com lucro de 20%. Então lucro, 20%, eu posso escrever 20% que é a mesma coisa que 20%. Sobre o preço D, eu quero calcular 20% sobre o preço de venda. Então, ó, o D vezes, tá? Então, 20% sobre o preço de venda. E eu quero calcular o valor da venda, que eu não sei. E a gente vai utilizar aquela fórmula em cima, ó. Custo mais lucro é igual ao preço de venda. O custo é R$200,00. Mais, o lucro é 20% sobre o preço de venda. Ô gente, só pegar aqui, ó. 20% eu posso escrever 0,2, que é 20 dividido por 100. Então, 0,2V igual ao preço de venda. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. 200 é igual a V mais 0,2V, fica menos 0,2V. 200 é igual a 1V menos 0,2V, vai dar 0,8V. E o 0,8 passa dividido. Então, fica 200 dividido por 0,8. 200 dividido por 0,8 vai ser igual a 250. Então, o valor de venda desta mercadoria é de 250 reais, tá? Se for 20% sobre o preço de venda. É fácil perceber que o preço de custo é 200 reais. E o valor de venda vai ser 250. Ou seja, obtendo um lucro de 50 reais. E esses 50 reais correspondem a 20% de 250. Certinho, gente? Então, vamos para a próxima situação. Agora, eu quero calcular o valor da mercadoria de 200 reais sobre o lucro de 20% sobre o preço de custo. Vai mudar um pouco. Veja bem. O custo é 200 reais. O lucro é 20% sobre o preço de custo. E eu quero saber o valor da venda. E a gente vai utilizar a fórmula de novo. Do mesmo jeito. Quanto que é o custo? É 200 reais. Mais. Gente, olha. O custo não é 200? Eu já substituo aqui, ó. Aí fica 20% vezes 200. Igual ao preço de venda. Veja bem. Entre mais e vezes, o vezes é mais importante. E a gente pode simplificar esses dois zeros com esses dois zeros aqui. Aí fica 200 mais 20 vezes 2 vai dar 40. Igual à venda. 200 mais 40 é 240. Então, o preço de venda nessa situação, que é 20% sobre o preço de custo, o valor da venda vai ser de 240 reais. Certinho, gente? Então, é muito importante a gente saber fazer as duas situações. O lucro sobre o preço de venda e o lucro sobre o preço de custo, que vai dar diferença. E muitas vezes, a gente faz pela regrinha de três direto, sem ao menos pensar se é sobre o preço de venda ou se é o preço de custo. Certinho, gente? Se você gostou, deixe seu like, comenta, compartilhe e se inscreva no meu canal. Abraço!